Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de pão? Conte que hoje é segunda-feira, 22. Prove? Provo. Ontem tivemos o complemento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A ponte perdeu para o Botafogo. O Grêmio venceu o Atlético do Paraná. Fluminense venceu o Atlético Mineiro. Corinthians ganhou do Vitória. Vasco venceu o Bahia. O Flamengo venceu o Atlético de Goiânia. O Palmeiras, no sábado, perdeu para a Chapé. O Santos, no sábado também, venceu o Curitiba. Hoje, São Paulo e Havaí jogam oito da noite no Morumbi. O meu brinde d'água Iberá dessa segunda, saiu aqui, ó. Mineral Alcalina, PHC Marides. Essa aqui é com gás. Tá vendo aí? Delícia. Deixa eu falar uma coisa. Esse brinde vai para você que tem extrema certeza de que o valor de um abraço é importante. A pessoa pede para se aproximar, pede para sentir do que um abraço é capaz. Quando é bem apertado, ele ampara a tristeza, combate a incerteza, sustenta lágrimas, põe nostalgia de lado. É até capaz de diminuir o medo. Se for cheio de ternura, é claro. Guarda segredos, jura cumplicidade. Tudo isso num abraço. Um abraço amigo de verdade, divide alegrias e fica feliz em comemorar o que quer que seja. Abraços são pequenas orações de fé e força de energia, né? Há sempre alguém que quer ser abraçado e não tem coragem de dizer. Abrace-o. O pior que pode acontecer é ganhar de volta um sorriso de carinho ou, quem sabe, uma palavra sincera. Você vai descobrir que ninguém está sozinho e que a vida pode ser o materno céu de primavera. Aproxime-se. Aproxime-se. E tente sentir do que um abraço é capaz. Vamos abraçar hoje, já que está começando a semana? Aliás, ó, essa camisa aqui, Alfa Polo Azul, é um brinde também para esse céu. Tem mais do céu aí? Olha, azul, hein? Aqui na minha região está um pouquinho de frio. Aliás, essa camisa tem uma tecnologia do tecido muito boa que até aquece a gente, tá bom? Boa semana para você, boa segunda. E se precisar, você sabe, estou aqui no Parque Campolim, Parque Carlos Alberto de Sousa. Tchau, se cuida!